Agora a segunda dica, galera, é pra não perder esse alimento aqui, ó, certo? Esse alimento aqui, ó, ele continua aqui, de uma peça pra outra, cada duas peças ele continua. Como que eu evito, pessoal, perder esse alimento aqui? É simples. Esse material materado, eu trabalho uma fiada por vez, tá, pessoal? Por que que eu trabalho uma fiada por vez? Porque eu consigo controlar melhor, pessoal. Uma fiada tá travada já, eu vou trazendo uma primeira fiada, trago a segunda, trago a terceira. Se você traz uma, duas, três, se você perder no meio caminho ali, aí fica difícil de ajustar. Então se você vem trazendo uma fiada por vez, os ajustes que você precisa ir fazendo é muito mais simples de fazer, tá bom? Então eu sempre trago uma fiada por vez, então eu fiz essa fiada aqui, certo? Essa última aqui, ó. Agora, eu preciso, pessoal, continuar na próxima fiada aqui. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que preservar esse alinhamento aqui, ó. Ele tem que ficar batendo certinho, ó. Esse alinhamento aqui, galera, ó. Esse alinhamento aqui, ó, ele tem que bater, ó. Esse aqui também, ó, tem que bater. Bom, agora, como é que eu faço? Eu vou sentar essa peça aqui, ó, certo? O que eu faço é o seguinte, galera. De uma fiada pra outra, você pega o seu esclavo, encosta nessa peça aqui, ó, e risca com o lápis. Por que com o lápis? Porque com o lápis não tem rígido, não tem perigo, pessoal, de estragar a peça, não tem perigo de riscar, de manchar a peça. Risco aqui, galera, ó, agora é simples. Agora é só colocar esse piso aqui nesse primeiro risco. Como todas as peças seguem a mesma junta de alinhamento, você riscou uma só, você fez um risco só, todo o resto da fiada tá beleza. entendeu? Você já consegue fazer o resto da fiada completa. Então, pessoal, fiz esse primeiro risco aqui, agora eu vou sentar essa peça, essa outra peça aqui pra vocês, e a gente encerra essa aula com essas duas dicas top.